Não se compra um sorriso, nem se vende o amor Não há como pagar, é muito caro o coração Aqui só te ensina, tudo tem que se pagar Mas o meu sorriso, o meu sorriso Ninguém vai poder comprar Tudo, 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 é teu, é só teu E com um sorriso, é fácil de dizer É muito importante, bastante gacareada Não te dói mais nada? Todo, 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 é tu, é o que quer Todo, uma sorrista, um dia que é fácil Então você com tátia, você acha que a caixada Não me dói nada Bravo!